Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Capítulo 33, restabelecido em Cristo, E.W. Kenyon. Não importa como você olha para o cristianismo, ele é um milagre. E o milagre mais surpreendente é a nova criação. Nós nunca fomos capazes de chegar ao coração dele, ficamos de fora como espectadores e olhamos para ele de seus vários ângulos. Vamos olhar para ele agora. Um homem torna-se uma nova criação ao receber a própria vida e a natureza de Deus. Tome este texto bíblico como uma ilustração. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Colossenses 2, 12 e 13. Nós fomos vivificados junto com ele. Fomos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. Este é o aspecto legal da nova criação. Tudo o que é legalmente nosso pode se tornar uma realidade vital. Na mente do Pai, nós fomos vivificados junto com Cristo. Quando ele se tornou vivo em espírito, tornamos-nos vivos em espírito, isso se torna uma realidade para nós quando, pessoalmente, aceitamos Cristo como Salvador e o confessamos como Senhor. A vida de Deus entra em nosso espírito e nos recria. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Efésios 2, 1. Isso pode ser chamado de milagre do cristianismo, tornar-se uma verdadeira nova criação. Se não temêssemos a velhice, haveria mais prazer nela do que na juventude. Nós a tememos por causa do medo assombroso da dor, da doença e da luta com a morte. Alguns fatos sobre a vida e a morte podem nos ser úteis. Primeiro, a morte espiritual é a origem da morte física. Só houve morte física porque Adão morreu espiritualmente. Não havia morte no projeto original da criação. Sabemos que, no final desta era, a morte será tragada pela imortalidade. As escrituras dizem, o último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios 15, 26. Haverá uma eternidade sem morte. Por que não pode haver um presente sem doença? Eu creio ser da vontade do Pai, que a igreja seja tão livre de doenças, assim como é livre do pecado. A morte é um inimigo, e fraqueza e enfermidade são inimigos. Agora, a morte não é apenas inimiga do homem, é também inimiga de Deus. Na ressurreição do Senhor Jesus, a morte perdeu o seu domínio. Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus, ele tornou inoperante a morte, e trouxe luz à vida e à imortalidade, por meio do Evangelho. 2 Timóteo 1, 10. O Senhor Jesus fez duas coisas. Ele aboliu o domínio da morte e nos trouxe vida e imortalidade. Ao ressurgir dentre os mortos, ele venceu pessoalmente a morte. Ele venceu também a morte em Lázaro. E no filho da viúva, ele foi o Senhor da vida. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Apocalipse 20, 14. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21, 4. Quando ele voltar, será o fim da morte. Essa promessa da destruição final da morte sugere que no plano da redenção está algo para nos dar garantia de uma vida sem doença até que nossos corpos se desgastem e a imortalidade vença sem luta. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53, do 3 ao 5, 10 e 12. Esse é agora seu ministério sacerdotal à direita do Pai. Podemos ver nesse programa, por meio das palavras, por suas feridas fomos curados, que os problemas do pecado e doença foram resolvidos? Tão certo como Jesus foi substituto para o pecado, tornamos-nos nele justiça de Deus, 2 Coríntios 5, 21, e o objetivo de ele ter sido atingido e afligido foi para que pudéssemos ser perfeitamente curados com a vida dele. Não há como fugir do fato de que, tão certo como ele lidou com o problema do pecado, lidou também com o problema da enfermidade. Mas agora ele apareceu, uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, Hebreus 9, 26, 10, 12. Ele afastou o pecado para que pudéssemos nascer de novo, tornar-nos nova criação, para que a natureza do pecado, que nos mantinha cativos do adversário, fosse erradicada, e que a natureza de Deus tomasse seu lugar. É a nova natureza que resolve o problema do pecado, para cada um de nós individualmente. O problema do pecado está resolvido? As coisas que fizemos antes de aceitarmos Cristo, são aniquiladas, como se nunca tivessem ocorrido. Agora estamos na família. Nós somos nele, justiça de Deus. A nova criação é chamada justiça de Deus. Sua posição com o Pai é exatamente como a posição de Jesus. E se ele pecar, tem um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo, ele perde o senso da justiça quando peca, mas Jesus, o justo, intercede por ele e restaura sua comunhão perdida e seu senso de justiça. Quando alguém confessa seu pecado ao Pai, recebe o perdão. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9 Isso restaura sua comunhão espiritual com o Pai, trazendo-o de volta à plena comunhão com ele. Agora, na mente de Deus, ele é tão curado da doença quanto é curado do pecado, pois, pelas suas feridas, fomos curados. Enfermidades do espírito, dúvidas, temores, consciência do pecado, uma sensação de inferioridade, medo da indignidade e um sentimento de inapitidão para estar na presença de Deus são coisas que impedem a cura de uma pessoa. Mas o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, purifica de tudo isso no momento em que a pessoa reconhece seu pecado. Perdão significa limpeza de tudo o que é confessado, como se nunca tivesse cometido o ato. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial. Para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida, foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. 2 Coríntios 5, 4 e 5 A palavra grega aqui para a vida é zoe, ela significa vida eterna ou vida ressurreta. Em outras palavras, significa que a vida do Filho de Deus, a vida eterna, pode dominar completamente, governar, tragar e controlar nossa vida física. Além disso, se depois de termos sido curados da doença, o adversário coloca em nós alguma outra doença ou enfermidade que rompa nossa comunhão física com o Pai, tudo o que precisamos fazer para sermos curados é seguir o procedimento que seguimos quando rompemos a comunhão espiritual com o Pai, confessar nossos pecados. Se isso for verdade, então a doença é completamente derrotada, a fraqueza física é eliminada e Salmos 27, 1 é uma realidade. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio? De quem terei medo? Tanto como o que Jesus diz em João 8, 12 Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Luz é conhecimento e Jesus é a luz do mundo. Por isso, quem anda nessa luz não tropeçará como alguém que anda nas trevas, porque terá a luz da vida. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmos 119, 105 A palavra será lâmpada, sua luz e sua salvação. Isso é redenção, isso é libertação das coisas que não estão na vontade do Pai. Não se pode, durante um momento, crer que a mortalidade, fraqueza, doença e morte esteja na vontade do Pai. Não se pode conceber que a doença e a fraqueza sejam a vontade do Pai. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Isso significa salvação da doença, da enfermidade e da fraqueza do corpo físico. A redenção planejou exatamente isso, que o novo corpo nunca deveria estar sujeito à doença depois de nascemos de novo. O medo da fraqueza, da morte ou da dor não domina mais nossa vida porque fomos libertos, somos vencedores. Alguém pode perguntar, e quanto ao espinho na carne de Paulo, aquilo não foi doença, foi um demônio interferindo em seu ministério público e em sua pregação fazendo-o gaguejar, não teve nada a ver com doença. Além disso, toda essa conversa absurda sobre Lucas ser o médico de Paulo não é verdade. Os médicos eram feiticeiros, pertenciam ao grupo espiritualista. A palavra grega, farmácia, de onde tiramos a palavra farmacêutico, é a palavra para feiticeiro. Em 2 Coríntios 4, 10, e 11, Paulo diz, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, 2 Coríntios 4, 10 e 11. Por que trazer no corpo o morrer de Jesus? Os Coríntios viviam em constante medo de serem apedrejados, lançados aos leões ou queimados na estaca. Para que a sua vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo mortal, é uma declaração surpreendente. A vida de Deus reina no nosso corpo físico. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Salmos 27, 1. Nosso corpo mortal, nosso corpo condenado à morte, agora tem a força de Deus, a vida de Deus, porque a vida de Jesus é transmitida ao nosso corpo físico. Isso não é cura, isto é preservação contra a doença, isso é proteção, essa é a força, o poder e a capacidade de Deus no nosso corpo físico. Portanto, não tente obter a sua cura. Deus a deu a você. Não tente acreditar. Você é um crente e todas as coisas são suas. Nem sequer mencione dúvida, isso apenas gera mais dúvida. Glória a Deus, chegamos ao término de mais um uma palavra abençoada aqui com Dom Gossete e EW Canyon. Glória a Deus. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém! Amém!